Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Vitória do nosso Botafogo. É muito bom, né? Quando abre a semana com vitória do nosso glorioso. Vamos trazer atualizações sobre o Pedro Raul. Pedro Raul que está aí no radar do Botafogo. Mas antes disso, se inscreva no canal. Aqui é um canal que representa o torcedor. Aqui é um canal que representa vocês, que traz vídeos todo dia para vocês. Então dá essa moral aí e se inscreva aqui no canal de Fogo Forte. Vamos falar sobre o Pedro Raul. Segundo o Gilmar Machado, do Opinião Play, Pedro Raul muito provavelmente não virá para o Botafogo. Por que, Diego? Porque o Botafogo não quer? Porque acho que pela valorização do atleta, ele talvez queira ir para o futebol europeu ganhar mais. A gente sabe que o Pedro Raul ainda não está, vamos dizer, financeiramente realizado. Ainda falta pouco, ainda falta muito para ele ter aquela independência financeira. Não de viver. Viver ele vive muito bem. Estou falando de dar uma tranquilidade para os seus familiares. E esse pensamento dele, principalmente, é a negociação com o futebol europeu, com um centro melhor que ele possa ter mais visibilidade. Pode acontecer? Pode acontecer ainda. A gente não sabe o que o Botafogo tem de projeto para o Pedro Raul. Eu acho muito importante, não sei se o Ellison vai voltar, se o clube lá do Estoril de Portugal vai ficar com o Ellison. A gente não sabe como que vai decorrer essa negociação de renovação com o Matos Nascimento. E muito provavelmente, se ele não renovar até final do ano, ele vai ser negociado por um valor até menor do que o esperado. Mas a gente vai acompanhar essa situação do Pedro Raul. Nesse momento, a negociação é dada como difícil. Mas as coisas podem mudar. As coisas mudam no futebol de uma hora para a outra. O importante é que a gente venceu. Está com uma semana tranquila. Eu até fiz lá no meu canal de fogo um vídeo falando sobre a projeção ao G8. E eu estou até pensando em fazer uma simulação num computador sobre o jogo do Botafogo. Onde a gente vai parar, trazendo resultados que eu acredito que possam acontecer. E a gente vai trazer para vocês onde o Botafogo vai chegar. É isso. Tamo junto. Quero saber de vocês se vocês gostam do Pedro Raul. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Porque a sua inscrição é fundamental. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Fui!